Música Sim, é mais um programinha Uhul! E o assunto de hoje, a ascensão de Thanos Um lançamento recente da Panini Que tá com preço bem bacana, acho que eu paguei uns 20 e poucos reais Bom, esse encadernado, ele vai te contar a origem do Thanos Estamos em Titã Aqui reina a paz e a tranquilidade Todas as pessoas já nascem belas A paz é tanta que os habitantes dessa lua Eles nem ao menos sabem o significado da palavra assassinato Até que num belo dia, nasce Thanos Esse molequinho roxo No caso, ele tem essa aparência não humana Ao contrário de todos os outros habitantes do planeta dele Porque ele nasceu com um gene deviante Ele seria uma espécie de mutante ali no meio deles É, ou a gente pode supor que a mãe do Thanos Num belo dia, resolveu dar um pulinho no outro planeta Encontrou um alienígena roxo Bonitão, bom de cama E na volta pra casa inventou essa história aí Do tal do gene deviante Aí o pai do Thanos acreditou O pai do Thanos acreditou, né? Mas cada um acredita na versão que quer, né cara? Bom, e a partir daí no quadrinho A gente vai ver como os pais dele lidaram com a questão do menino nascer diferente Como a sociedade vê o Thanos Ele passa por vários problemas na infância É simplesmente a origem de qualquer serial killer que se preze E aí que eu acho que o quadrinho falha um pouco Não tem nada de surpreendente, nada de inventivo A narrativa é bilinear, sabe? Eu esperava um pouco mais da ascensão do Thanos, né cara? Que é um dos maiores vilões dos quadrinhos A HQ é roteirizada pelo Jason Aaron Que eu acho que é um bom roteirista, sabe? Pô, o cara escreveu o Scalpo Que pra mim é top 3 da Vertigo de todos os tempos Tá escrevendo atualmente a revista do Thor Que pra mim é a melhor coisa que tem no Nova Marvel Tá certo que ele chegou a ter uma fase mais ou menos ali no Wolverine Mas geralmente ele escreve boas coisas Só que aqui na ascensão de Thanos Eu acho que faltou aquela grande sacada narrativa dele, sabe? Alguma coisa pra te surpreender Ele até coloca um plot twist no final Mas pra quem já leu um quadrinho do Thanos Não é uma coisa assim tão surpreendente Eu acho que o que torna a HQ um pouquinho melhor do que ela realmente é São os desenhos do Simone Bianchi Sério, esse desenhista ele tem um traço quase alienígena Que casa muito bem com a história que tá sendo contada Sério, escolher o desenhista perfeito Por essa razão, numa escala de 0 a 5 Eu caracterizo aqui a ascensão de Thanos com 2.7 Acho que é um número que define a minha sensação ao final da leitura Vale a pena pra quem quer conhecer o Thanos Não é uma HQ ruim Até por isso eu dei uma nota um pouquinho acima da média Só como eu disse, acho que tinha que ser algo mais inventivo Ah, e pra quem tá lendo a saga Infinito da Marvel Aqui na saga Q tem algumas coisas que vão influenciar lá Tá? Então é interessante quem tá lendo Infinito Leia a ascensão de Thanos Algumas coisas vão ser mais ou menos explicadas Mas eu ainda acho que vale mais a pena investir Aqui na coleção histórica Marvel As duas primeiras edições Que elas contam as primeiras aparições do Thanos Histórias envolvendo o cubo cósmico É bem legal E o assunto agora é Zero Point Um lançamento da HQM Esse foi um quadrinho que me foi recomendado pelo meu amigo Felipe Aqui do canal Ele até postou uma foto na página dos dois quadrinhos Recomendando a leitura e tudo mais Só que eu achei engraçado que ele disse que é um quadrinho Que parece um filme que ele já tinha visto E sabe que daria um bom filme de sessão da tarde Assim, a trama ela é meio basicona, meio padrão Trata sobre um matador de aluguel chamado Bird Esse cara, ele recebeu um serviço Ele tinha que matar um mafioso Só que enquanto ele estava em cima de um prédio Pronto, com uma sniper ali pra matar o cara Do nada, se atravessa no meio um outro assassino E mata o alvo dele Aí tu vai pensar Tá, beleza, né? Economizamos uma pala Mas não, porque se não foi o Bird Que deu o tiro final no cara Como é que ele vai ser pago? E a partir daí a história vai se desenvolver O que me chamou a atenção nessa HQM É a trama, assim Ela é bem amarradinha Enquanto eu ia lendo E aparecendo várias coincidências no meio da história Assim Ou por exemplo Tinha uma parte que Um determinado personagem Tava pra ser morto Aí do nada ele já não queria o cara morto Eles queriam o personagem vivo Pai, eu ia achando estranho isso, sabe? Pô, mas isso é erro de roteiro, cara Mas é tudo assim Bem explicado E tudo coerente Tudo faz sentido O roteirista ele não deixa nenhum furo no quadrinho E é legal isso Porque é uma trama basicona De filme de ação Mas é muito bem estruturada E o final ele é muito bom Assim, ele tem dois plot twists no final Que explodem a tua cabeça Eu acho que o único defeito aqui do Zero Point É o traço Que eu acho que Pra uma história envolvendo máfia Assassinato Tinha que ser um traço um pouquinho mais sujo Um pouquinho mais riscado, sabe? A HQ tem um traço de mangá Bem limpo e preto e branco Mas não que seja um traço ruim Assim, as cenas de ação são muito boas Muito bem desenhadas Só que eu acho que pro tipo de história Podia ser algo um pouquinho diferente Com um pouquinho mais de sombra Mais sujo Mas eu tenho que dar um ponto Aqui pro Agustin Nakamura Tem uma determinada cena no quadrinho Que ele coloca a perspectiva Em primeira pessoa Sabe aquela perspectiva De Counter Strike De FPS Tipo, Call of Duty Ele coloca isso no quadrinho E uma cena de ação muito boa Cara, foi muito legal Tu ver uma referência Assim, do videogame Num quadrinho Uma nota, cara De 0 a 5 Dá pra dar um 3.1 Assim, é É um quadrinho com uma trama Bem estruturada Cenas de ação muito bem Arquitetadas Valeu o tempo que eu investi lendo Bom, galera Era isso, tá Espero que o videozinho Tenha sido útil aí pra vocês Fica o link Dos últimos programinhas do canal E tu, cara Tu já leu algum desses quadrinhos? Comenta aí Tchau